Só fala o nome dessa música. Samba de verão, pô. Então, nós estamos falando de verão o tempo inteiro, você titubeou tanto, quase que eu engasgo também aqui. Ó, meia-do de dezembro, né? Calorão, já tá dando as caras, muita gente inclusive planejando férias pra relaxar. Curtir, sob o sol. Mas, e nesse caso, pele e cabelo sofrem e necessitam de cuidados especiais. Então, nós vamos às dicas iluminadas, trazidas por essa dermatologista, que na verdade é a nossa colaboradora mais clássica. Está no Todo Seu desde 2004. Só isso. Como se não bastasse, tem doutorado pela Unifesp, é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Agora também está envolvida no Cremesp. Quem não tem o que fazer, procura. Coitada, trabalha o tempo inteiro e inventa sarna pra se coçar. Boa noite, meu amor. Luciana Scatone, fala, Lu. Como é que você está, meu amor? Eu tenho assim. Tudo bom? Dermatologista tem que ser assim, né? Bonita. Mas não é dermatologista feia. Ia ser horrível, né? Olha, se bem que não tem mulher feia. Tem mulher que não se cuida. Né? É verdade. É dermatologista. Tudo bem. Lu, o verão está aí. Eu falei, né? Pele e cabelo começam a sofrer muito, né? E merecem cuidados extra, né? Então vamos dizer o seguinte. Nessa época a pele fica mais oleosa. Você já explicou isso uma vez, mas vai repetir. Alguma dica? Você falou que tinha poros dilatados, né? Quando tem o verão, né? Alguma dica pra melhorar essa história? As pessoas já, algumas já tem a pele oleosa normalmente, né? E as que adquirem oleosidade maior no verão, necessitam de um cuidado extra na questão de sabonete, de você lavar com um ácido salicílico, ou algum algodestringente mais importante, mais adequado pra esse tipo de pele. Porque na verdade o calor estimula a glândula sebácea. Sim. Agora, você usando sabonete adequado e procurando usar filtros solares, a base de álcool gel, de gel creme, óleo free. Então você tem uma gama grande de produtos que você pode usar que não vão contribuir pra essa oleosidade da pele. Vamos dizer, eu vou na farmácia, o que que eu vou dizer? Eu quero um sabonete pra oleosidade da pele, o cara sabe? É, o ideal é procurar um dermatologista, né? Ah, bom, então, é isso que eu tô falando. Mas existem sabonetes que você vai ver que são não só neutros, mas são pra pele oleosa. Então é uma coisa que você pode comprar com facilidade, não tem problema. Bom, e quando ela fica ardida? Porque tem muito disso também. É, aí é outro ponto. Tá. Quando ela está ardida pelo sol, uma queimadura, exige cuidados. Primeira coisa, analgesia. Você tem que tomar um analgésico. Ah, é? Não precisa sofrer com aquela pele queimada. Mas não tem um negócio que passa, pra aliviar? Primeiro, tomar um analgésico. Tá. Qualquer analgésico? Seguro que estiver acostumado a tomar. Qualquer analgésico? Pode ser. Um salicilato, uma coisa assim? O que você puder tomar, que está acostumado a tomar. Tá. Compressas geladas são boas. Tá. Por quê? Porque diminui essa sensação térmica. Então, ela alivia muito. O grande problema é quando você tem as bolhas. Podem ser bolhas pequenas, mas podem ser bolhas maiores. Então, exige um cuidado maior. Tanto de curativo, ou então você procurar um dermatologista, um médico, uma ajuda pra fazer o curativo oclusivo, que muitas vezes é necessário. Como é o nome do curativo? Oclusivo. Oclusivo, tá. Por que que quando você tem uma bolha e rompe aquela bolha e arde muito? Porque entra em contato com o oxigênio. Então, a partir do momento que você oclui uma vaselina, uma gás de vaselinada, ou uma pomada específica, uma vaselina, enfim, você tira o contato com o oxigênio. Então, para de arder. Mas tem que ser um curativo bem feito, com orientação. Então, merece cuidado especial. O cabelo. O cabelo agora é outra coisa, né? A água salgada é pior que o cloro, ou o cloro é pior que a água salgada? Boa pergunta. Depois de um dia aquático, o que que a gente faz, Lu? Olha, é engraçado, o pessoal pergunta sempre, mas os dois são piores. Os dois são ruins, porque tanto o cloro resseca o fio, como o sal também. Então, os dois desidratam o fio de cabelo. Então, a partir do momento que você entra em contato... São alcaloides os dois, né? Então, é verdade. E acontece o quê? Eles abrem as cutículas do fio. Então, o cabelo fica ressecado, fica seco, sem brilho, quebradiço, principalmente os tintos. Então, o que acontece? Você, tanto numa situação da piscina como no mar, você vai ter esse resultado. O que você pode fazer é tentar evitar na hora que você for ter o contato. Por exemplo, você pode hidratar esse fio antes. Hidratar com o living, com protetores solares que existem. Uma dica é você molhar o cabelo antes de entrar na piscina ou no mar. Porque você já hidrata aquele fio, então é menos chance do produto entrar direto na atriz dele. Então, você já dá uma boa segurada na situação. Agora, uma coisa que o pessoal pergunta muito, se o cloro deixa o cabelo verde. Na verdade, o que deixa o cabelo verde é o sulfato de cobre. Que é usado para as algas e da piscina. Porque hoje em dia nem se usa mais sulfato de cobre, né? Então, melhorou muito, mas em alguns lugares tem. E você, o cloro, como ele abre a cutícula do fio, ele propicia a ação maior do cobre ali, no caso. Então, ele vai facilitar esse esverdeamento do cabelo loiro, que geralmente é o cabelo loiro. Mas sem mantido, você tem como sair dessa situação desagradável. Mas é uma dica, porque o pessoal acha que é o cloro e não é o cloro. Lu, tem uma coisa que eu queria perguntar para você, que é o seguinte. Você sempre fala de protetor solar, etc. Que é obrigatório usar protetor. Você fala isso sempre. Eu ouvi dizer que agora tem roupa que tem protetor solar. Isso é verdade ou é, Mico? Verdade, não é verdade. Como assim? O próprio fio dele, o tecido é feito de uma forma que eu tenho uma proteção ultravioleta. Então, tem as camisas de manga comprida. As luvinhas já são conhecidas, né? Os bonés, chapéus, saídas de praia. Os homens estão usando muitas camisetas, porque o pessoal tem dificuldade de reaplicar o produto, né, Rony? Nem todo mundo, principalmente as crianças. Então, é uma opção a mais de proteção ao sol. Inclusive, hoje nós estamos no dezembro laranja, né? Que é a campanha do câncer de pele. Até estou aqui com o meu símbolozinho aqui. Isso, isso. Do câncer de pele. Então, realmente, além do filtro solar, a gente tem usado. E é interessante que hoje em dia, Rony, a gente sabe que a luz visível da janela também propicia as manchas, o fotoenvelhecimento. Então, hoje, os filtros solares novos, além de proteger do ultravioleta A e B, protegem também do infravermelho e da luz visível. E da poluição, porque a poluição nós já sabemos também que contribuiu para o envelhecimento. Quer dizer que essa história de guarda-sol com protetor solar também existe? Não, tem que ter o protetor solar e o guarda-sol, né? Mas o guarda-sol com protetor solar existe? Tem, mas já tem, já tem muita coisa. Isso está evoluindo muito. Uma outra coisa, Lu, é o seguinte, pinta. Tá, a pinta tem até, na época do verão, aparece muita pinta. Tem pinta até que eu acho charmosa e tudo bonitinho, mas merece atenção, né? Olha, as pintas, a gente sempre bate na mesma tecla. Elas têm que ser examinadas anualmente. Principalmente se você tiver algum parente, um familiar que tem algum câncer de pele. Quando a pessoa nota que essa pinta mudou de cor, está coçando ou sangrando, onde ficou alguma coisa, tem que procurar rápido a dermatologia. E você também falou que quando essa pinta, ela é irregular. Você me disse aqui no programa. É, tem o ABCDE. O que é isso? Então, é a simetria, é a coloração, é a borda que está toda assimétrica. Tá. A coloração é importante, o tamanho. Acima de 6 milímetros, nós já temos que olhar contra os olhos. Nem sempre a lesão tem que ser grande para ser maligna. Tá. Pelo contrário, nós temos às vezes até uma lesão pequenininha, como cabeça de alfinete. Mas tem sempre que ser analisado. Por isso que é importante essa prevenção e essa campanha que está sendo feita. É de sublima importância. Que história é essa de você virar youtuber? Ah, isso é uma história. Uma história, Rony, que os pacientes começaram a me pedir. Canal da Pele, achei tão legal isso. Fala. É, na verdade é o seguinte, eles começaram a me dar, você tem tanta dica para dar, dicas pessoais minhas, entendeu? Não só da dermatologia, mas o que eu fazia para cuidar de certa forma de alguma coisa. Enfim, dicas pessoais. E aí começaram a me pedir. Ah, então, esse canal é engraçado, a gente montou o canal da pele. O que é? São dicas que eu dou, sugestões, informações importantes, que servem não só para os meus pacientes, como para o público em geral. E às vezes eu faço também algumas entrevistas. E aqui está o Robson Jassa, um querido, falando sobre cabelo, isso foi muito interessante. Já tive a psicóloga Viviane Marzola, que já veio aqui ao programa também. Então, assim, são situações que eu vou acrescentando conforme a necessidade e a procura dos pacientes. Porque eles me pedem, me dão sugestões até. É bem interessante. Ai, que legal. Eu tenho uma experiência nova, assim, aumentando o meu... Você está gostando? Estou gostando, é interessante. É apaixonante. Então, o canal é o seu, né? Quem manda é você. Não, assim, é apaixonante, na verdade. É uma coisa diferente, mas eu estou gostando. E o pessoal está gostando bastante também. Bom, então, você vai dar o endereço. É fácil entrar no Google, se colocar canal da pele, já vai aparecer Luciana Scatone, é só clicar lá, é fácil. E tem o Instagram nosso, tem o Facebook da clínica, o pessoal. Então, você pode entrar lá que você já vê o caminho. Mas é bem interessante e aceite sugestões também. Eu quero que as pessoas peçam para mim o que eles querem ouvir, o que eles estão precisando saber. Porque a ideia da gente é informação. Basicamente é isso. Então, vamos trocar a figurinha, porque você vem aqui, está certo que você ganha 4 milhões de dólares quando você vem aqui, né? Então, eu também posso ir lá no nosso canal. Poxa, vai ser um prazer. A gente faz, vamos fazer. Olha, tem vídeo todas as semanas, tem vídeos novos. Toda semana tem. Então, vai ser um prazer. Olha, isso é ótimo. Vamos fazer. Que honra. Minha, uma pá, pelo amor de Deus. Com certeza. Você vem aqui. Lu, eu sei que você tem apenas 25 anos de idade. Mas você começou nesse programa, no Todo Seu, a primeira pauta médica que nós tivemos aqui foi contigo, em 2004. Verdade, verdade. Não é? Até hoje, 14 anos você está com a gente. Então, o mínimo que eu posso fazer, fazer uma gravação bacana contigo no teu YouTube. Nossa, vai ser um prazer. Você vai explodir aquilo lá. Imagina, imagina. Te agradeço muito. Obrigado, meu amor. Te agradeço muito. Luciana Scatone, dermatologista, doutorada, professora, enfim, tudo de bom. E agora, o que você inventou, meu Deus do céu? No Cremesp? Deixa. Estamos trabalhando, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Está certo, coitada, meu Deus do céu. Mas você gosta do que faz. Isso é importante. Obrigado, meu amor. Beijo grande. Beijo grande para você também. Beijo grande para você também.